Ah, mais uma vez aquela pirralha, tô jogando bola aqui de novo! Eita, a bola caiu no quintal do vizinho! Papai, a bola caiu no quintal do vizinho! Ah, então vai lá pegar! Ah não, pai, eu tô com medo do vizinho! Ah, menina, deixa de ser medrosa, vai lá pegar a bola! Ah, pai, então vou lá! O que que foi, pirralha? Minha bola caiu aí dentro, você pode pegar pra mim, por favor? Eu não vou pegar emenda e vou derrubar nenhuma! E vê se paz me perturbar! O que foi, filha? Por que você tá chorando? O vizinho não devolveu a minha bola! Ah, filha, então deixa lá que eu vou pegar a bola com esse vizinho, tá? O que que foi? Vizinho, é porque a bola da minha filha caiu aí no seu quintal, você pode pegar pra mim? Eu já falei que não vou devolver! Ah, mas você vai pegar sim! Ah é? Se você vai ter aqui mais uma vez, você vai ver o que eu vou fazer com você! O que foi, papai? Por que você tá triste? Ah, filha, o vizinho não devolveu a bola! Ah, filha, o vizinho não devolveu a bola!